Meu Miramarim 3800, o que tem? Tem a loja do Zelão Que é a melhor loja, pessoal, da região Tá na sua casa aí, dá um passeio aqui Você vai encontrar tudo que você precisa, pessoal Dá uma licença ao acabamento E olha que bacana, você que tá precisando de fogão industrial aí Nós temos fogão industrial aqui pra vocês Temos panelas, pessoal Pessoal, aquela fritadeira de pastel Temos aqui, pessoal, também churrasqueira pra você comprar Já começar trabalhando também Temos também, pessoal, tudo isso aqui no dia a dia Tela, temos também Olha que bacana, tudo isso aqui no Zelão Você vai encontrar, pessoal, qualidade Variedade Cabe no seu bolso, se você não vir Só você não vai, e olha lá, pessoal Iluminária também, você vai encontrar aqui, ó Iluminária é o melhor atendimento da zona sul de São Paulo Temos aqui também, pessoal, ó, filtros de água Ferramentas Tudo que você precisar tem aqui na loja do Zelão Se você não vir, só você não vai A partir das 8 da manhã, né, moço? Já tá aberto aqui, né E, ó, sabe o que é legal da loja do Zelão? É que se você comprar a corda Você vai comprar só a corda que você precisa Vai precisar levar a corda toda Então você vai levar só a que você precisa Anja, vai Anja, vai Claro, Ma seen Bye My government Vou